Olá, mano! Esse é o último vídeo sobre o Feynman. Nele, o Lício vai estar falando da relação do Feynman com o Brasil. Bom, então hoje parece que chegou no último vídeo do Feynman, né? Depois de quatro aí, esse vai ser o quinto. E o Lício, nesse vídeo, vai estar falando da relação do Feynman com o Brasil. Por mais incrível que pareça, sim, o Feynman tem uma relação com o Brasil e, aparentemente, uma relação forte. Quem vai estar desmiuçando isso mais aí é o Lício. O Lício, com você! E aí, pessoal? Aqui é o Lício. Antes de começar o vídeo, quero deixar um agradecimento especial ao professor Ildeu Moreira, da UFRJ, que fez vários trabalhos bem completos e detalhados sobre a relação do Feynman com o Brasil. Os trabalhos do Ildeu estão aí na descrição do vídeo. Foi ele também que conseguiu as fotos, que vocês virão daqui a pouco. E eu quero dedicar esse vídeo final do Feynman a todos os cientistas e todas as pessoas, em geral, que admiram e respeitam a ciência no nosso país. Tanto as do passado, quanto as do presente e as que ainda virão. Força e coragem a todos nós. Valeu, fiquem agora com o vídeo. E aí, galera? Lício aqui novamente, o último vídeo do Feynman. Hoje é uma quinta-feira, tá noite, a gente já tá no meio do período letivo, praticamente. Já começou, a gente já tá meio louco, então, desculpa aí qualquer gagueira. Mas, enfim, hoje a gente vai dar esse desfecho, falar da relação do Richard Feynman, ou do Ricardo Feynman, como às vezes ele assinava algumas cartas pra pesquisadores brasileiros, e o Brasil. E como ele começou a se interessar pelo assunto de ensino de física e tal, e como que isso aí conversa com muita coisa que a gente tá vendo hoje em dia. Só lembrando, né, tem aí na descrição do vídeo, tem o link pros vídeos anteriores, que a gente já falou sobre o Feynman como professor, a gente já falou de quando ele ganhou o Prêmio Nobel, já falou sobre a participação dele no Projeto Manhattan, todos os vídeos estão aí na descrição, nos relacionados, vocês podem dar uma conferida. E, bom, Feynman e o Brasil. Quando que começou essa história? Quando que ele começou a vir pra cá? Quantas vezes ele veio? Primeiramente, antes de tudo, talvez muitos de vocês que estejam assistindo já tenham tido algum contato com esse lance do Feynman falando sobre o ensino de física no Brasil, porque ele, num dos livros autobiográficos dele, O Senhor Está Brincando, o Sr. Feynman, ele tem um capítulo dedicado só ao Brasil, ele fala das experiências dele no Brasil, e ele relata com muitos detalhes uma das experiências que ele teve com o ensino no Brasil. Ele faz ali algumas críticas, que a gente vai falar mais em detalhes daqui a pouco, e essa parte da crítica acabou tendo... foi bastante compartilhada já nos últimos anos, é uma coisa que, na física principalmente, muita gente acabou lendo, e por isso ficou famoso esse contato do Feynman com o Brasil. Só que ele não veio só dessa vez. A primeira vez que o Feynman veio para o Brasil, na verdade, foi em 1949, faz muito, muito tempo, e foi porque ele conheceu alguns físicos brasileiros lá nos Estados Unidos, lá na Universidade de Princeton. Ele conheceu os físicos Jaime Tionno e Walter Schutzer. Schutzer... Se eu não me engano, tinha um professor de São Carlos, na UFSCar, chamado Schutzer, não sei se tem alguma relação, não sei se ele ainda dá aula, mas, enfim, ele conheceu esses dois físicos, porque eles também estavam trabalhando com física de partículas, eletrodinâmica quântica, juntamente com o John Archibald Wheeler, que a gente comentou no vídeo sobre o Prêmio Nobel, que era orientador do Feynman, num dos projetos de pesquisa dele, que deu aquela ideia lá de que só tinha um elétron no universo, essa coisa toda. O Wheeler foi importante mais uma vez para juntar essa galera, e, naquela época, o CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, ele ainda estava no começo, então seria muito legal se um físico do porte do Feynman viesse para cá e passasse um tempo, dando algumas palestras e tudo mais. E foi nesse contexto o primeiro convite dele vir para cá. Ele veio, ele ia dar algumas palestras lá no Rio de Janeiro, mas ele veio primeiramente, ele passou por Recife, ele ficou alguns dias lá, foi recebido pela família do César Lattes, que também era um físico brasileiro bem reconhecido na época. E, nessa parte, segundo alguns dos estudos biográficos do Feynman, existiu uma cobertura televisiva, da televisão local, dessa passagem do Feynman pelo Recife, sem som. Mas eu procurei, eu não consegui achar esse vídeo, se alguém aí conseguia achar, se a gente conseguiu achar, vocês vão estar vendo esse vídeo agora, mas se a gente não conseguiu achar e alguém aí tiver acesso a esse material, seria muito interessante ver o Feynman no Recife, lá em 49. Nessa época, ele veio mais para falar sobre aspectos mais técnicos de física, ele deu uma série de seminários a respeito de física nuclear, que inclusive viraram um livro, vai ter aí o link, se vocês quiserem conferir aí, para comprar esse livro, com as aulas que o Feynman deu sobre física nuclear, em 49. E ele também falou algumas coisas sobre o trabalho dele em física de partículas, eletrodinâmica quântica. E essa foi a primeira vez que ele veio lá, no final da década de 40. Depois disso, ele voltou alguns anos depois, entre os anos de 51 e 52, quando ele estava no... no que o pessoal chama de período sabático. O período sabático é o seguinte, você está lá, trabalhando como professor e tal, e daí você tira alguns meses, às vezes até um ano e tal, para você não fazer aquele trabalho que você está acostumado a fazer e se dedicar a outras coisas. Daí, no caso do Feynman, ele ainda estava associado à Universidade Caltech, na Califórnia. Ele recebeu, nesse período, metade do salário convencional dele. e ele veio para o Brasil e ele veio dar realmente cursos, ele lecionou para alunos da graduação de Física e de Engenharia na Universidade do Brasil, que hoje em dia, eu nunca lembro se é UFRJ ou UERJ, mas enfim, lá no Rio de Janeiro, que na época era a Universidade do Brasil, ele deu as matérias de Métodos Matemáticos para Físicos, que hoje em dia, alguns cursos chamam de Física Matemática. Inclusive, se você está ouvindo isso aí, você está em uma graduação de Física e tal, e tem que fazer Fismat e acha a matéria meio complicada, o inferno e tal, é uma das matérias que o Feynman deu, que isso aí já é uma coisa bem interessante para se pensar. E ele também deu o curso de Eletricidade e Magnetismo para essas turmas. Isso aí tudo em nível de graduação mesmo. Essa foi a experiência dele. Em paralelo, ele continuou fazendo as pesquisas dele em Física aqui no Brasil, junto com o físico brasileiro José Leite Lopes. E com esse físico, ele até teve um certo contato depois. Tem várias cartas que eles trocaram mesmo anos depois, porque a área de atuação deles era ali bem próxima. e especificamente o que ele estava pesquisando com esse físico brasileiro era também Física de Partículas, sobre a teoria do meson pseudoescalar do Deuteron, e também com o cálculo de níveis de energia de alguns núcleos atômicos. Essa é a parte mais técnica, só que o que rolou nessa época foi que com essa experiência que ele teve dando aula para graduação no Brasil, ele começou a se interessar por esse caráter do ensino de Física. Ele começou a pensar a respeito do ensino de Física, qual que era a origem de alguns problemas que ele encontrava ao ensinar Física aqui no Brasil. Isso aí foi bem importante para a carreira dele, como a gente vai ver aqui com o desenrolar da história. Nessa época, bom, as aulas do Feynman às vezes fica meio confuso, ele veio dar aula para graduação, mas ele era norte-americano, ele dava aula em inglês, como é que fazia? Não, ele aprendeu a falar português e segundo o pessoal da época, ele falava razoavelmente, dava para entender o que ele falava e tal, e nesse período aí ele teve várias conversas com professores, com alunos, e uma outra coisa que ele começou a pensar, além de pensar sobre o ensino de Física, ele começou a pensar na ciência como uma forma geral, qual que era o valor da ciência para a sociedade, o que deveria, em que deveria se focar a ciência, os cientistas e tudo mais. Então, uma das coisas que ele disse nessa época foi o seguinte, Os cientistas criativos devem ter dignidade e poder controlar seus próprios destinos, o destino da ciência e da educação científica em seus países. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para ele, a ciência, ela já não era mais só essa coisa técnica, ela tinha ainda mais uma importância até cultural, assim, para a própria sociedade. Esses pensamentos a respeito do caráter social da ciência, eles foram ainda mais aflorados nessa época numa passagem que o Feynman teve por Belo Horizonte também, ele ia dar algumas palestras lá, e daí ia ter, tipo, naquela época, assim como hoje em dia, quando vem algum cientista importante e tudo mais, costuma-se chamar, algumas autoridades locais para receber esse cientista, costuma-se ter feito uma cerimônia, leva o cientista para jantar, almoçar em algum lugar mais refinado e tal, e teve isso aí. Só que, no caminho, durante a estadia dele em Belo Horizonte, ele viu como era o modo de vida numa favela. Isso aí mexeu bastante com ele, porque naquela época, pensa, década de 50, começo da década de 50, não se tinha tanta popularidade sobre como que é o modo de vida numa favela, o que eram favelas e tal, como a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, você tem muito mais informações, a gente vê noticiários, a gente vê fotos, vê documentos, naquela época ainda não tinha tanto isso. Isso aí deixou o Feynman assim bem chocado. E daí, quando ele estava lá nesse restaurante e teve a cerimônia lá, toda a pompa para as autoridades entrarem, o Feynman, como forma de protesto, ele se retirou desse restaurante e foi almoçar em lugar comum, com os amigos dele da CBPF. E isso aí já foi meio que uma gênese dessa preocupação que o Feynman tinha. Lembrando que nessa época, o Feynman já tinha participado do Projeto Manhattan, ele já tinha visto que a ciência tinha um poder muito maior do que às vezes a gente costuma pensar quando a gente só está estudando uma coisa ou outra. Ela tem uma influência muito grande na sociedade, ela pode mexer com vidas das pessoas, ela pode mexer com interesses políticos. A ciência é uma coisa muito poderosa e o Feynman já estava atento a isso. Então, nessa época, ele participou da terceira reunião anual da Sociedade Brasileira de Pesquisas Científicas, que é a SBPC. Essa reunião acontece até hoje, inclusive recentemente, quando completou a cenourinha, nos 60 anos. teve um mega evento na cidade de São Carlos, foi uma coisa que mobilizou a cidade inteira, foi uma coisa muito bem organizada, então tem até, vocês vão ver aí algumas fotos de como isso aí foi uma coisa grande. Até o Feynman já participou dessa reunião, é uma das conferências mais importantes que a gente tem de ciência no país, então todo ano quando aparece alguma notícia sobre isso aí é bom a gente ficar atento porque as coisas que são ditas nesse tipo de lugar são coisas bem importantes para a gente saber. E aí, um ano depois, teve a primeira palestra do Feynman sobre ensino de física. Teve um evento lá no Rio de Janeiro que o Feynman, baseado nessa experiência breve que ele teve ensinando a graduação físicos e engenheiros, ele criticou alguns aspectos de como era ensinado física para graduação. Lembrando, embora algumas das críticas dele possam ser estendidas, por exemplo, a ensino médio e tal, a experiência que ele teve foi com a graduação. Então, tudo isso que ele vai falar é o ponto de vista de um físico norte-americano que ficou algum tempo aqui no Brasil ensinando a graduação em física e engenharia. Então, é bom a gente ter isso em mente. Esse é o recorte que a gente está analisando aqui. o que ele mais criticava nessa época era o ensino baseado em memorização de conceitos ao invés de entender. Ele pegava alguns livros que tinham na época, livros nacionais da época, que em nenhum momento obviamente ele fala os autores dos livros para não ficar chato, mas tem um mito só que queria deixar claro aqui que é um mito, não procede, que muita gente fala que esses livros eram do Moisés Nussenzweig e não, não eram porque os livros do Moisés Nussenzweig nem existiam na época, eles vieram muitas décadas depois, então, se você já ouviu, na minha época de graduação eu ouvi gente falando que o que o Feynman criticou era o livro do Moisés e não é, saca? Não é. Eram outros livros que a gente nem conhece hoje em dia. Ele criticava esses livros, ele falava que eram como se fossem dicionários de conceitos, só que sem estar em ordem alfabética que às vezes tinha muita matemática e não explicava exatamente o que eram os conceitos que não ajudavam realmente a entender física e isso aí para o Feynman ele, esse tipo de coisa atrapalhava na formação dos cientistas brasileiros porque ele falava que a titulação dos cientistas brasileiros era às vezes equivalente a de cientistas estrangeiros e mesmo assim, mesmo teoricamente eles tendo visto coisas parecidas eles tinham problemas em resolver algumas situações reais da ciência e para o Feynman uma das maneiras de solucionar isso aí era mexendo na parte de como se ensinava ciência no Brasil. Então assim, nessa época ele chegou, ele deu uma palestra criticando duramente o ensino de ciência no Brasil falou que não se ensinava nada de ciência aqui no Brasil foi uma coisa que teve bastante repercussão local na ciência brasileira teve muitos debates discussões com os professores com os alunos para propor o que poderia ser mudado o que poderia ser consertado e tudo mais e nesse mesmo período houve tentativas de se melhorar um pouco pelo menos o material didático os físicos que eram parceiros do FIMO José Leite Lopes e o Jaime Chomno eles chegaram a traduzir e adaptar um livro norte-americano que tentava ensinar física de um jeito mais intuitivo que ensinava mais como fazer as coisas propriamente ele não se focava tanto na parte matemática técnica ele deixava isso para um outro momento e assim foi uma tentativa de resolver alguns desses problemas também nesse ano de 52 o Feynman ele pela primeira vez ele participou do carnaval do Rio de Janeiro que assim para quem não tem muita ideia o carnaval ele já é uma uma festa que existe há muito muito tempo muito tempo mesmo e desde muito tempo ele é bem tradicional muitas pessoas acabam participando pessoas já vinham de outros países para participar do carnaval porque é uma coisa folclórica e tal e o Feynman teve esse contato com o carnaval inclusive ele comenta no livro dele que ele ia ensaiar com uma escola de samba bem de segunda linha não era uma dessas escolas de samba conhecidas era uma que chamava Farsantes de Copacabana é Farsantes de Copacabana Farsantes com Cedilha ainda na época escrevia Farsantes com Cedilha ele tocava ele ficou especialmente animado por tocar pandeiro e um outro instrumento que ele chama de frigideira que é uma como se fosse uma frigideira mesmo de brinquedo com uma baqueta que se fica batendo nela para fazer o som da percussão ele se divertiu muito essa passagem dele foi coberta por um jornal local o Cruzeiro vocês vão ver alguns recortes e tal o Feynman fantasiado são umas fotos bem interessantes e curiosas do Feynman e o Feynman ele voltou para o Brasil depois de algum tempo ele voltou em 1963 para participar da primeira conferência interamericana de ensino de física então prestem bastante atenção nisso o Feynman que é um físico teórico bastante reconhecido pela comunidade científica ele veio para cá para participar de uma conferência em ensino de física que é uma coisa bem assim às vezes a gente tem a noção de que para participar de uma conferência de ensino de física só vão pessoas que estão diretamente ligadas formalmente à área de educação e não tem físicos das chamadas ciências duras que vão nessas conferências eles tem muita coisa a acrescentar tem muita coisa para aprender é sempre um intercâmbio bem interessante e nessa época em 63 quando ele veio para cá foi durante o período letivo lá na da Califórnia então o que ele falou aqui no Brasil sobre ensino de física e tal era o que estava na cabeça dele na época em que ele deu as aulas que acabaram virando as famosas lições de física as lectures do Feynman que foram gravadas também nesse foram gravadas registradas escritas nesse período que a gente falou inclusive no segundo vídeo se não me engano um pouco mais sobre essas lectures vai ter aqui o balãozinho para vocês clicarem se vocês quiserem ver também é bem interessante ter isso em mente e daí ele apresentou nessa ocasião na 63 o tema da palestra dele foi problemas para se ensinar física na América Latina porque a América Latina a experiência dele foi só no Brasil naquele tempo lá na Universidade do Brasil no Rio de Janeiro só que ele teve bastante contato com outros pesquisadores de outros países da América Latina principalmente pesquisadores da Argentina que naquela época vinham bastante para o Brasil para fazer alguns trabalhos então embora a experiência dele tenha sido só no Brasil isso aí ele estendeu para toda a América Latina e essa essa ocasião ela foi bem assim interessante porque está bem assim documentado tem escrito os registros da palestra dele e ele deixa explícito alguns pontos que ele considera cruciais para a ciência qual que era a importância para o Feynman de se ensinar física naquela época o que ele pensava naquela época então eu vou listar aqui vou dar uma resumida aqui quais são os cinco pontos que ele achava importantes primeiro ele dizia que a física ela é uma ciência básica que é útil para outras ciências e para as aplicações tecnológicas segundo a física ela ensina a manipular as coisas e as técnicas que se aprende por meio da física por exemplo fazer cálculos fazer medições são usadas em várias áreas e por que que esse ponto era importante para ele porque na época se tinha uma visão de que o melhor a se fazer economicamente era você importar mão de obra qualificada em vez de qualificar mão de obra local e o Feynman ele comentava explicitamente que na visão dele essa não era uma boa estratégia econômica porque seria muito melhor ter uma mão de obra qualificada dentro do próprio país para fazer os trabalhos que deveriam ser feitos fazer os desenvolvimentos que precisavam ser feitos e isso aí além de ter o efeito prático por exemplo na indústria melhorar os trabalhos industriais isso aí também melhoraria a condição de vida da própria população terceiro a ciência ela é um importante elemento da cultura a física é significativa pela ciência em si pelo desenvolvimento do conhecimento em geral e pela apreciação das maravilhas e belezas da natureza que proporciona esse ponto ele muitas vezes ele é meio subestimado só que ele é muito importante inclusive para o Feynman esse ponto ele é muito importante porque ele bate nessa tecla muitas vezes até o final da vida dele que todo o lance da ciência ela não tem que servir só para coisas úteis não tem só que ter uma aplicação prática a ciência ela é importante como uma cultura como uma forma da sociedade pensar a respeito de certos assuntos isso aí melhora a condição do ser humano não só por meio das aplicações mas pelo próprio prazer de conhecer por se dar valor ao trabalho intelectual que é feito cientificamente e muitas vezes até hoje em dia a gente acaba vendo que quando a gente fala eu sou físico eu sou engenheiro não sei o que o pessoal pergunta mas para que serve isso isso dá dinheiro e isso é um ponto que o Feynman já vinha falando naquela época em 1963 o trabalho intelectual o trabalho científico ele é importante por si só ele é importante para uma sociedade então isso é uma das coisas que ele também defendia quarto ponto a física ensina como as coisas podem ser descobertas e promove o valor de se questionar e de se ter liberdade de pensamento isso também está um pouco relacionado com o que ele disse nos outros pontos e também isso da liberdade de pensamento e de você questionar o mundo questionar os mecanismos por trás dos fenômenos também era um caráter muito importante para o Feynman em relação à ciência inclusive depois de colocar esses pontos que ele fala da importância de se ensinar física ele coloca as dificuldades encontradas nesse ensino antes de falar isso eu acho que eu esqueci de falar o quinto ponto o quinto ponto para ele é parecido com o quarto mas é diferente ele fala que a física ajuda a desenvolver o espírito inventivo o aprendizado do processo de tentativa e erro e a importância do pensamento livre então vocês podem perceber que a importância do pensamento livre é uma coisa que o Feynman ele fala várias vezes e esse processo de tentativa e erro também é algo que ele fala bastante inclusive na premiação quando ele ganhou o prêmio Nobel no discurso ele comenta que para ele o melhor método de se fazer ciência era por meio de tentativa e erro é a visão que o Feynman tinha então enfim as dificuldades depois que ele coloca no ensino de física daquela época podem ser resumidas da seguinte maneira primeiro é aquilo que ele já estava falando quase uma década antes lá nos anos 50 que o ensino e aprendizado era quase exclusivamente baseado na memorização de conceitos ele dá vários exemplos de como que isso acontecia na prática alguns alunos conseguiam falar a frase exatamente que definia um certo conceito mas daí se perguntavam a mesma coisa com palavras diferentes a pessoa não sabia o que responder sendo que era o mesmo conceito segundo a dificuldade que ele coloca os estudantes geralmente agem sozinhos não interagem ou discutem com colegas para o Feynman era uma coisa essencial ao se aprender ciências você ter o debate você ter o contato você ter você poder tirar dúvidas você poder solucionar dúvidas você poder colocar o seu ponto de vista nos problemas que eram propostos e ele ele comenta que ele via os estudantes bem isolados cada um na sua cada um fazendo o seu exercício às vezes quando algum aluno perguntava alguma coisa se alguém achasse aquilo lá uma pergunta boba o pessoal dava uma zoada no aluno falava que ele estava fazendo perder tempo esse tipo de coisa e para o Feynman isso aí era extremamente prejudicial porque contribuía para você criar ali robozinhos e não cientistas terceira dificuldade ele fala que havia falta de liberdade no ambiente universitário isso impedia os estudantes de mudarem de área ou laboratório hoje em dia existem várias universidades que acabaram fazendo mudanças nesse aspecto você tem uma facilidade maior de por exemplo transferir de curso você não precisa entrar numa iniciação científica que continuar com ela até o final da sua vida você pode trocar e ir trocando até você encontrar alguma área que você se dê melhor que converse melhor com você então talvez esse ponto seja um dos que hoje em dia a gente veja alguma mudança mas novamente o Brasil ele é um país gigantesco e está na América Latina que é ainda maior então é muito difícil a gente falar que em todos os lugares isso aconteceu porque a gente conhece uma parte muito pequena da realidade mas assim pelo menos em algum lugar em alguns lugares isso tem sido mudado com o passar dos anos quarto ponto isso inclusive esse quarto ponto é um dos que conversa com outros níveis de educação que não só a graduação ele fala que pouca atenção era dada ao conjunto maior de estudantes que não pretendem ser cientistas isso muitas vezes acaba rolando questionamento principalmente sei lá no ensino médio ensino fundamental quando a pessoa tem aula de ciências é natural que a pessoa pergunte tipo por que eu estou tendo aula de ciências se eu não quero ser cientista por que eu vou ter essa aula se não é o que eu quero seguir e isso aí é uma coisa que o Feynman ele já colocava que é uma coisa que tem que ser trabalhada que o objetivo de se ensinar ciências para uma pessoa que está numa graduação em física é diferente do objetivo de você ensinar ciências para alguém que está lá no ensino médio vendo as coisas de uma forma geral quando a pessoa está num curso técnico de física a pessoa quer se tornar cientista beleza quando a pessoa está tendo o primeiro contato com aquilo talvez você explorar muito a parte técnica muito específica não seja uma boa porque isso aí pode afastar a pessoa a pessoa vai ter aquela sensação de não vou usar isso aqui para nada em uma certa parcela a pessoa tem razão de pensar isso ela não vai realmente usar aquilo lá para nada agora colocando em termos mais atuais como a gente encontra em algumas pesquisas de educação científica atuais no ensino médio no ensino fundamental quando a pessoa vai aprender ciências existe muito mais um objetivo da pessoa poder aprender o básico para ter a capacidade de se posicionar em relação a assuntos científicos quando vê por exemplo uma notícia que aparece no jornal quando vê uma sei lá alguma proposta de mudança que queira ser feita na ciência para essa pessoa mesmo não sendo cientista ela poder se posicionar de maneira crítica ela poder avaliar o que está acontecendo e daí esse talvez seja o essa talvez seja a chave de se solucionar esse problema você ensina ciências de uma maneira que seja de qualidade sem que no entanto você queira que todo mundo vire cientista porque não é todo mundo que quer ser cientista muito embora a gente precise de muitos muito mais cientistas do que tem hoje em dia não é todo mundo que é obrigado a ser cientista então isso aí é um ponto que também conversa bastante com o nosso mundo atual o quinto ponto que o Feynman comenta é que naquela época existia um pequeno número de pessoas envolvidas em atividades científicas que tornava as instituições irregulares instáveis porque quando você tem mais pessoas trabalhando em algo de uma maneira organizada você tem uma robustez você pode ter uma robustez um pouco maior se for bem organizado e isso aí também conversa um pouco com isso que a gente estava comentando por último e para além de falar que tem muitas pessoas na área acadêmica talvez mesmo tendo relativamente muitas pessoas ainda é pouco perto do que a gente precisaria ter de cientistas existem estudos que foram feitos a esse respeito o mais recente que eu conheço é de 2009 2010 por essa época vai ter aí também a referência para vocês naquela época 2009 2010 era estimado que o Brasil precisa de cerca de 50 vezes mais cientistas do que tem atualmente então assim é muita gente isso não tem como simplesmente enfiar um monte de gente para ser cientista porque precisa ter toda uma transição até que conversa com a parte com o que o Faima falava sobre a questão cultural da ciência tem muita coisa que precisa ser mudada na mentalidade são coisas que demoram para ser feitas é algo que a gente tem que ir fazendo um pouco de cada vez e número 6 o último problema que o Faiman coloca listado é que os melhores alunos tendem a sair dos seus países e dirigirem-se para o exterior que também é uma coisa que infelizmente a gente vê hoje em dia também às vezes por não ter muita condição de desenvolver sua pesquisa e eu não estou nem falando só da condição financeira que é uma coisa muito importante que está em voga vocês acompanham as notícias vocês sabem que está complicado mas mesmo se a pessoa tiver condição financeira muitas vezes rola um desânimo porque acontece aquilo lá da pessoa falar que ela faz física às vezes ela faz um trabalho lá em física teórica uma coisa bem abstrata e rola um um rechaço tipo é tá mas você trabalha ou só estuda saca isso aí é acaba desanimando às vezes a pessoa encontra uma oportunidade para desenvolver o trabalho dela fora do país e muitas vezes a pessoa não volta porque não dá ânimo para voltar repara que o que o Feynman diz é que os melhores alunos tendem a sair de seus países ele não fala só do Brasil porque no começo dessa palestra o Feynman diz que embora a palestra seja sobre os problemas de ensinar física na América Latina ele encontrou problemas de ensinar física no mundo inteiro não só na América Latina só que cada lugar tem desafios diferentes para serem vencidos e para o Feynman esses desafios eles serão vencidos eles seriam vencidos não por meio de uma mudança drástica assim que você chega e vamos mudar tudo de uma hora para outra justamente porque não tem como as coisas iam quebrar nesse sentido para o Feynman as tentativas de solução deveriam ser feitas de maneira modesta e pontual assim você ir mudando uma coisa de cada vez e ir vendo o que dá certo o que dá errado para o Feynman essa seria a melhor maneira e uma outra coisa também que o Feynman comenta além desses problemas ele já comentava naquela época que a condição de trabalho de professores de física aqui na América Latina não era uma boa condição de trabalho os salários eram baixos às vezes o professor não tinha tempo hábil para poder planejar direito as aulas para desenvolver um trabalho bacana e por fim uma coisa que o Feynman dizia porque muitas naquela época teve alguns cientistas brasileiros que eles meio que se gabavam de que no Brasil até crianças muito pequenas elas tinham aulas de ciências aulas de física e para o Feynman isso não era uma boa coisa às vezes até parece um contrassenso um físico falando que pessoas não devem aprender física desde cedo porque para o Feynman existem muitas outras coisas para serem desenvolvidas desenvolvidas na infância para a pessoa poder entender melhor a ciência depois de uma certa idade entendeu então tipo o Feynman ele comenta que ele via crianças de se não me engano seis anos de idade aprendendo ciências ele não achava isso aí uma coisa que funcionaria para ele isso aí não ia realmente ajudar às vezes você incentivar a criatividade da criança e a habilidade da criança para fazer algumas coisas algumas brincadeiras alguns trabalhos que você tem que pensar em soluções talvez isso aí seja mais benéfico para o desenvolvimento científico depois de alguns anos do que você jogar um monte de livro de ciências na cara dessa criança então esses pontos essas experiências do Feynman ele colocou nessa palestra de 1963 e as experiências dele no Brasil elas ficaram bem conhecidas num capítulo do livro autobiográfico dele que já foi citado vou deixar aí a referência não vou esmiuçar a descrição dele porque é muita coisa e o texto ele tem aí traduzido é um texto bem interessante que recomendo que todos que todos vejam bom ele o Feynman nessa época nessa última vinda dele para o Brasil em 65 66 ele de novo participou do carnaval no tempo livre dele aparentemente o carnaval marcou bastante a vida do Feynman porque ele fala muito do carnaval só que ele fica todo contente falando que ele saia do hotel meio escondido para pular carnaval daí em 65 ele já não desfilou mais por uma escola tão desconhecida ele desfilou pela Salgueiro que até hoje está aí famosa ele recebeu um título de benfeitor da escola de samba e em 66 ele foi convidado da prefeitura do Rio de Janeiro para assistir o carnaval tem aí também registros de jornais da época lembrando que em 65 66 o Feynman recebeu o prêmio Nobel no final de 1965 então quando ele foi convidado em 66 ele não era um cara tão desconhecido assim ele já era o vencedor do prêmio Nobel Richard Feynman ou segundo esses jornais da época Feynman alguma coisa assim Feynman eles escreveram o nome do Feynman errado que parecia ser uma principalmente antigamente que não tinha internet essas coisas a galera escrevia alguns nomes errados tem uma curiosidade que não tem nada a ver com o Feynman quando o Darwin veio para o Brasil também o nome dele os registros estavam Carlos Darwin alguma coisa assim inclusive o Darwin quase foi preso por supostamente roubar cavalos mas isso fica para uma próxima e enfim nos anos posteriores depois dessa época aí anos 60 o Feynman ele já estava mais do que consolidado como cientista ele já tinha feito as contribuições dele para a ciência tudo continuava fazendo mas ele começou a se preocupar cada vez mais com o caráter social da ciência e com o valor da ciência para a sociedade para o ser humano então ele deu muitas palestras em vários lugares do mundo sobre esses temas sobre quais que eram os valores da ciência sobre o lance do livre pensamento do papel da criatividade na ciência tudo mais todas aquelas questões até questões morais mesmo que mexeram com ele durante principalmente o projeto Manhattan quando ele ponderou a respeito da construção da bomba atômica ele começou a abordar tudo isso aí nesses 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 anos aí que isso sucederam o Feynman ele morreu infelizmente ele morreu no final da década de 80 e ele deixou uma quantidade inacreditável de documentos palestras vídeos fotos sobre desde tanto das coisas científicas mesmo que ele produziu os trabalhos acadêmicos dele como também sobre essas visões que ele tinha sobre a ciência então o Feynman hoje em dia ele é bem conhecido por quem curte física por ele ter tido esse jeitão extravagante dele todo despojado descolado e tal pra mim agora uma opinião pessoal minha o Feynman ele é ele é a personificação da física do século XX tipo ele se a física do século XX pudesse ser resumida numa pessoa essa pessoa seria o Feynman claro que é só uma metáfora é um resumo assim bem longe mas porque o modo do Feynman pensar o modo dele comunicar as ideias dele de usar as tecnologias que tinham ali ao alcance dele pra falar de física numa linguagem que conversa com a gente até hoje isso aí tudo pra mim o Feynman ele é o ícone da ciência do século XX claro que isso é uma coisa pessoal e recortada mas é por isso que eu acho tão interessante a gente às vezes vê algumas das obras do Feynman pra entender um pouco não só sobre o Feynman mas também sobre a física e essa física que influencia a nossa sociedade até hoje vale lembrar né claro que o Feynman ele foi um um personagem histórico ele ele era um ser humano ele tinha ele tava ali numa determinada cultura ele tinha um certo tipo de pensamento a gente não é obrigado a concordar com tudo que ele pensava sobre assuntos que não sejam necessariamente científicos porque às vezes uma coisa é inegável a importância que ele teve na ciência nos desenvolvimentos científicos só que a gente gostar do trabalho do científico a gente apreciar o trabalho dele não quer dizer que a gente tenha que concordar com tudo que ele tenha dito sobre outras coisas tanto é que a gente deu alguns exemplos de deslizes que ele acabou dando e também nem por isso ele deixa de ser um físico brilhante muito importante pra nossa pra nossa civilização de uma forma bem geral e finalmente chegamos ao final da série de vídeo sobre o Ricardo Feynman a gente termina agora de falar claro tem muitas outras coisas que eu teria pra falar do Feynman tem o trabalho dele com a Challenger o ônibus espacial que explodiu tem muitas outras coisas que o Feynman pensava e divulgava mas é seria é impossível falar sobre tudo que um cientista contribuiu porque como galera costuma dizer cada pessoa todo homem toda mulher é uma estrela é uma coisa gigantesca é muito complexo esses vídeos eles tiveram a intenção de estudar alguns dos aspectos sobre a ciência analisando aí algumas partes da história do Feynman tipo o objetivo ele não era sei lá falar tudo sobre o Feynman porque como já falei é impossível e mesmo quando na área assim puxando um pouco a sardinha pro meu lado na área de história da ciência desde algumas décadas já é visto como mais eficiente não tentar fazer uma história da ciência de toda a ciência tentar explicar a história de tudo que aconteceu porque é impossível mas a gente pegar alguns episódios bem assim pontuais e refletir a respeito desses episódios ver o que eles trazem pra gente isso aí acaba sendo bastante útil bastante eficiente pra gente entender a ciência e entender a ciência na nossa sociedade atual é uma coisa muito essencial pra gente tentar patinar um pouco menos e por enquanto é isso agora queria saber de vocês o que vocês querem ver nos próximos vídeos que personagens históricos vocês querem ver nos próximos prometo que a gente vai fazer coisas mais curtas não vai ser cinco vídeos vai ser talvez um vídeo mas infelizmente não vai dar pra fazer vídeos muito curtos porque tem muita coisa pra falar mesmo quando a gente pensa que é um assunto simples mas deixem aí nos comentários o que vocês querem ver o que vocês tem curiosidade pra saber e bom Caio tem mais alguma coisa pra pra dizer bom queria dizer que eu aprendi bastante tipo eu já achava que eu conhecia o Feynman razoavelmente bem sabe mas aí depois da série mudou completamente assim não completamente mas mudou ah não sei deu muito mais carne era como se eu tivesse o esqueleto assim que é aquele basicão que você vê em todo lugar e aí juntou a carne e formou o corpo assim deu pra ter uma visão bem melhor do Feynman e eu acho que o pessoal que acompanhou especialmente todos os vídeos né do começo até aqui não necessariamente em ordem e tal todo mundo ganhou alguma coisa sabe eu duvido que alguém assistiu e não ganhou nada então queria te dar os parabéns foi um ótimo trabalho eu gostei bastante tô bem orgulhoso na verdade de ter um quadro desse no canal e espero que venha mais por aí valeu Caio também é bem legal ter esse canal esse meio pra poder falar essas coisas todas aliás bela metáfora que você fez do esqueleto da carne uma metáfora bem interessante e meu a gente continua na caminhada e é isso aí meu contato vai tá aí na tela se vocês tiverem alguma dúvida quiserem conversar tal pode me mandar um e-mail pode me adicionar no facebook tal às vezes eu vou demorar pra responder porque a vida é uma coisa bem cheia dos paranauê mas eventualmente eu respondo eventualmente a gente troca ideia muito obrigado a gente se vê aí em breve e valeu se você gostou desse vídeo dê o seu like e se inscreva no canal pra acompanhar nosso trabalho muito obrigado pela atenção e que a física esteja com você é